A briga de um casal virou caso de polícia em Umarama. Uma mulher de 31 anos acionou a PM após ter sido atingida por um disparo de arma de fogo. O tiro acertou seu pé. O caso aconteceu em uma residência na rua Santa Catarina. O autor dos disparos seria o ex-companheiro, de 41 anos, que acabou sendo encaminhado à delegacia. A gente recebeu a solicitação de alguns disparos de arma de fogo ali no local. Então, deslocaram algumas equipes para verificar essa situação. Feito contato com a solicitante, ela mostrou que estava com o pé machucado. Ela falou que foi por conta de uns disparos. A equipe também fez busca ali na residência e achou uma munição caída no chão. Já aparentava ter colidido com a parede e estava já amassada ali no chão. Chegou também no local o ex-marido dessa mulher, da vítima, junto com a mãe dele, que relataram uma outra versão, que ela teria invadido a casa. Aquela casa não está sendo... está sem moradores. Eles não estão morando mais no local, se separaram. E ela foi até a casa ali para danificar um veículo desse senhor que ficou no local. Ele foi lá para eles conversarem e acabaram se desentendendo. A gente não foi feita revista no autor, no possível autor. Não foi encontrado armamento com ele, nem no veículo. Porém, algumas testemunhas, alguns vizinhos do local ali, confirmaram que houve a situação de disparos de fogo por parte desse senhor. Então, diante dos fatos, como a equipe não constatou a agressão, mas houve aí toda essa situação, eles foram encaminhados aqui para a delegacia, né? Para que sejam ouvidos aí para o delegado e ver como que vai ser aí, qual será a destinação deles aí, né? A mãe do suspeito o acompanhou até a delegacia e até tentou impedir o trabalho da nossa equipe no local. A arma, até o momento, não foi localizada. Ainda não foi localizada. Ainda não foi localizada.